A polícia civil prendeu dois homens de 36 e 39 anos suspeitos de envolvimento no roubo de joias ocorrido no dia 19 do mês passado em Montes Claros. Segundo a polícia, no dia do crime, os envolvidos foram filmados próximo à casa de onde foram levadas as joias. Pela imagem, a polícia civil identificou três suspeitos. Dois deles foram presos. Na ação, o trio ameaçou a vítima usando arma de fogo e exigiu as joias avaliadas em mais de 120 mil reais. Um dos envolvidos possui passagens por roubos em Montes Claros e Januária. As investigações ainda estão em andamento e as joias não foram recuperadas. Alguns pertences da vítima foram recuperados. Tá aí, mas a polícia tá na cola, a polícia não tá brincando, vai chegar uma hora que vai... Gente, hoje é o seguinte, o cara que é bandido, o cara que é ladrão, ele tem que entender que tem câmera em tudo quanto é lugar. E não existe crime perfeito. Então, essas câmeras facilitam pra polícia chegar até os bandidos.